Há quem diga, né? Falar o único lugar sossegado é cemitério. Era, porque essa matéria que nós vamos rodar agora vai mostrar que até cemitério tá sendo um lugar sem sossego. Você vai entender melhor, olha o que aconteceu aí no muro desse cemitério. O carro invadiu, colidiu, essa é uma matéria que o Didio produziu. Ô Didio, eu tava pontuando aqui pra audiência de que antigamente alguém fala Rapaz do céu, hein? Mais um pouco, com todo respeito, ele entra e já fica lá mesmo. Porque pra ser um acidente fatal, rapaz, olha isso. Houve um tempo que as pessoas falavam assim Ah, você quer sossego? O único lugar que você quer sossego ninguém vai querer tá lá é no cemitério. Nem no cemitério tá tendo sossego. Doze horas e vinte e três minutos. Ô Didio, eu tô só refrescando aqui, porque antigamente as pessoas mais experientes falavam, né? Ah, o único lugar que tem sossego é no cemitério. Didio, nem no cemitério tem sossego mais, rapaz. Prejuízo grande, hein, Popão? Prejuízo aí para a Prefeitura de Mirassol do Oeste. Prejuízo para aqueles entes queridos ou aqueles que são familiares daquele que estava enterrado. Porque se não fosse o primeiro túmulo ali, Pop, eu acredito que pela velocidade que passava ali de uns cem por hora, ele teria atravessado esse cemitério de um lado para o outro. Verdade. O vídeo acabou viralizando, as pessoas ficaram assustadas, a informação tá aí na matéria e o que a gente não consegue compreender. Afirmam que não estaria embriagado. Porém, daquilo que foi passado, ele saiu do local, fugiu do local. Dos menos aos piores, a Prefeitura de Mirassol do Oeste, em menos de vinte e quatro horas, mandaram consertar o muro. Agora, se os prejuízos arcados ficarão com o condutor desse carro, não podemos afirmar, Pop. E só quero só cumprimentar a tua fala. Graças a Deus, não tinha nenhum pedestre no caminho. Não tinha um idoso, não tinha alguém passeando de bicicleta. Porque se atinge a cem quilômetros por hora... Ah, play neles. Bora, senhores. Mais um acidente, ó. O moço correu, 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 não deu tempo de frear, entrou dentro do cemitério. Passou por cima desse pneu, machucou o morto, quebrou o muro. Acabou com a frente do carro, né? E foi no município de Mirassol do Oeste, no interior do estado do Mato Grosso, que o homem perdeu o controle do seu carro e acabou invadindo o cemitério da cidade. De acordo com as informações, o veículo desgovernado invadiu o cemitério municipal de Mirassol do Oeste, destruindo parte do muro e um túmulo. Câmeras de segurança flagaram o momento em que o condutor, um jovem de 21 anos de idade, perde o controle do carro e acaba chocando com a estrutura. O motorista fugiu do local logo após o acidente. As informações, de acordo com a polícia civil, o motorista dirigia um gol, da cor branca, pela rua João Paulo II, no bairro Parque Morumbi, quando colidiu com o muro do cemitério e também com um dos túmulos. O impacto foi tão forte que destruiu um dos túmulos próximo ao ponto de colisão. A partir dali, segundo as informações, o motorista não estaria bebador. Ele fugiu do local, não sabem por quê. Mas toda a situação acabou sendo identificada e está tramitando juntamente com a polícia civil após esses danos que foram causados com o cemitério. O muro acabou sendo consertado pela própria prefeitura de Mirassol do Oeste. Já o túmulo, não temos informações do que aconteceu. Mas toda a situação chamou a atenção devido ao vídeo de segurança de uma casa que acaba pegando o impacto e o descontrole do condutor durante essa colisão. Com a imagem de Eron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. É, Didi, é só repetir, irmão. Ainda bem, infelizmente, que não estava ali passando um pedestre, passando alguém de bicicleta para ser atingido. O motorista do carro, então, assim que aconteceu o acidente, acabou evadindo, acabou saindo do local. Ok.